Olha aí, Edesi passou por um, passou por outro, não aconteceu nada, tá certo o juiz. Houve uma substituição no JL, entrou lá o nosso amigo Gilberto. Saiu o esquerdinho, entrou o Gilberto. Lá vai o Guacho marcando o Mauro. Falta, falta do Guacho em cima do Mauro. Tá certo o juiz, já parou, já tocou rapidinho o Mauro. Jogou com o Edilson, jogou lá na frente, olha aí, olha aí, é gol! Golaço! Gol! Gilberto! Acabou de entrar, não deixou nem esquentar e já foi lá e mandou ver! Gol, 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 gol! Parece que eu tô torcendo, mas foi o gol do Gilberto. Quando eu acabei de dizer que ele entrou, a primeira vez que ele tocou na bola foi de cucuruti nela. Dá lá o golaço do Gilberto Fran. Esse garoto é bom. Poderia ter entrado um pouco antes, mas o Tec não achou na hora certa. Tá aí, Copacol 3, com o Sutec JL 3. Bonito jogo! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto